Oi, meu nome é Ingra, eu sou do Almoça Vlog e hoje eu vou contar meus favoritos de 2018 pra vocês. Pra começar logo com aquele tópico que todo mundo gosta, que é seriado. Esse ano eu resolvi eleger This Is Us como minha série preferida, porque é uma série muito quentinha, é uma série que primeiro todo mundo chora nesse seriado. Ai meu Deus, o mundo acabava quando eu assistia. Aí eu não chorei, o mundo acabou porque eu sou assim, a Elsa, né? É muito sensível, é uma série muito legal, conta a história de uma família, né? E todas as suas implicações familiares, que eu acho que todo mundo tem. Fala também um pouco sobre racismo, fala sobre gordofobia, então é muito interessante. Tem também o Randall, que é tipo o meu personagem preferido da vida, eu amo aquele ator. O Staley K. Brown, ele tá perfeito, ele já ganhou o Emmy de melhor ator por esse papel. Então tipo assim, é incrível, por favor assistam This Is Us, vocês não vão se arrepender. O segundo tópico é música. Eu resolvi eleger esse ano God Is A Woman, da Ariana Grande, como minha música preferida. Porque primeiro, que eu acho que a Ariana deve estar com escoliose de carregar o pop nas costas, sério gente. A Ariana tem se destacado muito entre as cantoras pop, né? E eu achei que esse álbum, apesar de eu ter achado a qualidade um pouco menor do que o álbum anterior, ele continuou muito bom e tipo, muito empoderado, a letra, enfim, perfeita. Eu achei maravilhoso, combina muito com o momento feminista que a gente tem vivido. Esse troféu foi pra você. Ainda no assunto de música, né? Eu resolvi eleger o brasileiro, o álbum do Silva, como o meu álbum preferido. Porque os álbuns nacionais estão dando um banho nos lançamentos internacionais. Então tipo esse ano a gente teve o lançamento de Ana Vitória, a gente teve a de Anitta, de Léo Santana, do Jão, todos os fãs maravilhosos que a gente gosta, porque a gente gosta mesmo de balançar esta raba nas festas. O brasileiro é tipo um álbum maravilhoso, do começo ao fim. Todas as músicas são boas, ele é muito gostosinho. Então Silva, essa categoria foi pra você. Já de filme, eu não tinha como eleger outra coisa, além de Vingadores e Guerra Infinita. Sério, eu fiquei obcecada por esse filme. Eu procurava sobre Vingadores e Guerra Infinita antes, durante, depois. Tipo, do filme, eu ficava assim. Eu assisti mil vezes, né? Tipo assim, pelo menos umas sete vezes, eu acho. E pós o filme, procurando teorias, foi tipo absurdo. Até hoje eu fico procurando teorias, pra falar a verdade. É tipo o maior mashup de todos os tempos. Tem todos os nossos heróis preferidos. Eu achei que eles conseguiram dosar bem o humor, dosar bem a ação. Eu tava muito preocupada de estar um filme muito inchado, muito denso e tal. E foi muito bom. Eu gostei muito de Vingadores e Guerra Infinita. E eu elegi eles como o meu filme preferido de 2018. Já em aplicativo, eu resolvi eleger o Lock como o meu aplicativo preferido. Que ele vem muito da linha do consumo consciente. Além de ter me rendido uma graninha, que é isso que a gente gosta. O Lock, ele é um aplicativo de aluguel de roupas. Inclusive, você pode alugar esse vestidinho que eu estou usando agora. É super seguro. E eu ganhei quase mil reais esse ano, só alugando as minhas roupas. Além de ter alugado esses dois vestidos perfos por 10 reais. Com um código de desconto. Eu vou deixar meu código aqui, pra caso você use a primeira vez no aplicativo. E é tipo, muito seguro. Ótimo. A gente não precisa ficar comprando roupa o tempo todo. Não precisa ter uma roupa pra uma ocasião. As roupas não são descartáveis. Então vamos fazer rodar essa energia, vamos construir essa rede. Que é muito legal. E ainda dá aquela ajudadinha no fim do mês. Do bafo do ano, eu elegi de novo o nosso cristal, a nossa fada, Ariana Grande. Porque perceba, Ariana Grande, em 4 meses, o que ela fez. Ela estava namorando como é que vila. Ah, ela terminou como é que vila. E ela começou a namorar com o Pete Davidson, do SNL. E aí, umas duas semanas depois, eles tinham tatuagem juntos. E você falou, meu Deus, esse amor tá rolando. E aí, o que aconteceu? Ela, no álbum que estava quase saindo, ela resolveu acrescentar uma música com o nome Pete. Aí reclamaram, dizendo, nossa, você acabou de namorar com ele, você vai colocar uma música? Ela falou, ah tá, então pra ficar bem claro, o nome da música agora é Pete Davidson. Ela lançou uma faixa com o nome dele. Depois eles noivaram. Só que no meio desse noivado, o ex de Ariana Grande, o Mac Miller, ele morreu. Ele faleceu de overdose. E rolou aquela bad trip, então aconteceu o quê? Ela e o Pete Davidson romperam. Um pouquinho depois de eles romperam, ela lançou o hino, que é Thank You Next, alcançando seu primeiro número 1 na Billboard. Lançando o clipe quebrando o recorde de visualização do YouTube em 24 horas, com Thank You Next, aquele clipe perfeito com minas malvadas, com lega mentiloura, com referências incríveis que a gente ama. Clássicos teens dos anos 2000. Então, Ariana, parabéns, você em 4 meses conseguiu viver mais do que eu vivi esse ano todo. Hino, porque é um cristal, rainha faz assim, né gente? Por fim, eu resolvi eleger de livro do ano o Me Poupe da Nath Arcuri. Esse ano eu resolvi me educar financeiramente, achava que eu tava cuidando muito mais do meu dinheiro, e eu de fato estava. Eu comecei no YouTube e conheci o canal da Nath, acho que tanto o livro quanto o canal dela são muito didáticos, ajudam muito, me fez ter uma noção melhor. E gente, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro. Dinheiro é segurança, dinheiro é ambição, dinheiro ajuda a gente a ter um conforto maior na vida. Uma boa taurina, gosto de dinheiro, gosto daquela reserva, daquela coisa. O brasileiro, no geral, eu acho que ele não gere muito bem esse dinheiro, e eu me coloco nisso. E olha que eu estudo administração. Então me ajudou muito, eu tenho melhorado muito, tenho feito o meu dinheiro render, tenho conseguido fazer uns investimentos, e eu tenho estado muito feliz. Então é um livro muito útil, muito didático, muito pequenininho. Eu recomendo a todo mundo, porque todo mundo precisa se educar financeiramente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a gente tenha favoritos iguais. Me digam que foi o favorito de vocês, pra eu também acompanhar e conhecer coisas novas. E é isso, espero vocês na próxima. Um beijão! Um beijão!